As fotos mostram os agentes do GAECO entregando intimação para os assessores do vereador Flávio César. Os outros dois vereadores do PT do B, Eduardo Romero e Otávio Trad, também foram notificados pelo GAECO. Na condição de testemunha, os três parlamentares devem prestar depoimento no Ministério Público Estadual na próxima sexta-feira, em horários diferentes. O PT do B vai contribuir com a justiça, até pela minha formação jurídica, que eu vejo a testemunha como uma das maiores colaboradores da justiça e nós iremos com muita naturalidade cumprir a notificação e ajudar a justiça no que for necessário. Também durante o feriadão da Semana Santa e Tiradentes, policiais do GAECO fizeram busca e apreensão na casa de outros sete vereadores, levaram documentos e intimaram os parlamentares a prestar depoimento. A investigação coordenada pelo promotor Marcos Alex Vera de Oliveira foi aberta em fevereiro deste ano e é mantida em sigilo, mas oito pessoas já teriam prestado depoimentos. Além disso, documentos apreendidos em DVD e computadores também estão sendo analisados. Testemunha de que, vereador? Não sei, porque a notificação não diz o teor ou o mérito do processo investigatório.